Música Traga o fome dos sentidos Tristezas no coração Trago os meus sonhos perdidos Em noites de solidão Trago versos, trago solos De uma grande sinfonia Tu canto em todos os sonos Da tristeza e da alegria Trago amarguras aos montos Lucidez e desativo Trago secos os de meus sonhos Que choram desde o ninho Trago noites do ar Trago planícias da flor Trago sal e tango mar Trago dores ainda maiores Trago noites do ar Trago planícias da flor Trago planícias da flor Trago noites do ar 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 Obrigada.